MÚSICA 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 Em Deus, somente em Deus Deus, somente em Deus Teu Rei dos Reis, Senhor da Terra e Céu E podem me achar, Deus vão te encontrar Amém, Deus, somente em Deus Deus, somente em Deus Teu Rei dos Reis, Senhor da Terra e Céu E podem me achar, Deus vão te encontrar Amém, Deus, somente em Deus E podem me achar, Deus vão te encontrar Amém 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 Amém